Vai passar na sua lua, bater no seu portão, mas eu achei, e ele fez O poteiro não presta, que é pra voltar correndo pra mim Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Vai No Play Trazendo hoje o ônibus da Lauana Prada, vocês aí que estão sempre pedindo lá na página Vai No Play A gente tá trazendo aí o ônibus da Lauana Prada no World Bus Simulator Um abraço aí pra meu amigo Alain Liberato, um dos nossos parceiros E agora aí pra da futura design aí também, um grande abraço aí Muito obrigado pela parceria, tamo junto Meu amigo Alex, Alex Júnior Skins aí, é o canal Alex Júnior Skins Vocês que gostam aí de ônibus aí, de bandas aí, vocês podem estar passando lá Cara, é moral demais, gente boa, tá certo? Sempre responde a todos aí, e deixa o comentário lá Bernardo aí, do canal Silva e Pisa, muito obrigado aí pelo carinho Tamo junto, misturado, um abraço aí pro meu amigo Vaguinho, tamo juntos E um abraço aí pra todos aí, vocês que curte, comenta, compartilha aí o vídeo da gente aí Pra alcançar outras pessoas Vocês que estão sempre lá no Instagram, comentando e compartilhando Deixando aquele joinha, é certo? Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreve aí Pra fortalecer e nos ajudar aí a criar conteúdos ainda mais Pra vocês e meu amigo Márcio Júnior Skins aí, muito obrigado aí pela presença aí Sempre nos vídeos aqui, comentando e compartilhando, tamo junto Até o próximo vídeo a todos vocês Até mais, fui! Tchau, tchau Se solteiro não presta, que é pra voltar correndo pra mim Tchau, tchau